Hoje aqui, vamos jogar o Bad Wars do Blackmangão. Cara, eu tô muito feliz, galera, porque atualizou aqui e tudo mais. Então agora a gente tem aí essas novas atualizações. Eu tô muito, muito happy. Cara, eu gastei muito G-Cube, velho. Juro, eu tava... Gastando aquela roleta maldita lá, mano. Que lá é um sanguessuga de G-Cube, galera. Mas, como eu falei pra vocês, quem quiser aí, mano, literalmente, gastar bastante nessa roleta, não dá bobeira. O Clicativo Kawai tá te pagando pra você vincular o meu código de convite. Então vincula o meu código de convite, comece a fazer dinheiro com o aplicativo. Não perca essa oportunidade, o link do Kawai tá na descrição. Baixem ele aí, peguem o celular, não perca a oportunidade. E eu vou te explicar agora. Gente, esse é o aplicativo Kawaii, basicamente, esse aqui já é o meu saldo no aplicativo. Cara, tá rolando uma promoção muito legal. Você convidar um amigo e ganhar até 60 reais. Ah, e é o seguinte, pra validar tudo isso, usa meu código de convite, galera. É muito importante, o link do Kawaii tá na descrição. Você pega o seu celular e faz o download. E tenha certeza que esse código de convite esteja vinculado. Mano, não dá bobeira, não perca essa promoção, cara. Realmente o Kawaii funciona, olha o meu saldo. Sério, galera, é um jeito muito legal de ganhar dinheiro. Você vinculando o meu código de convite e assistindo vídeos no aplicativo, você ganha dinheiro, é muito legal mesmo. Dá pra você comprar o que você quiser. Bora voltar pro vídeo, é nóis. Bom, galera, vocês viram quão legal que é o Kawaii. Basicamente, ele te paga pra assistir vídeos, tá? Não tem segredo, não tem segredo. E lembrando que agora o meu nick, ele é só Sr. Pedro, tá? Então, o meu nick agora no Block Me Go é só Sr. Pedro. Então, pelo amor de Deus, hein? Cara, com a atualização veio isso aqui, né? Veio o maldito botão hack, que eu chamo ele de botão hack. Porque basicamente é um botão que eu não preciso me esforçar pra fazer ponte. Literalmente, eu já fiz uma ponte aqui muito rápida. Uma ponte muito rápida. Hack rápida, né? Bom, deixa eu botar esse cara aqui, calma aí. Deixa eu, ó, fica olhando, ó. Olha isso aqui. Tem um cara atrás de mim, acho. Pera aí. Pera aí. Boa. Matei. Tem outro aqui, ó. Calma aí. Deixa eu cuidar desses caras aqui, galera. Deixa eu ver, amigo. Pera aí. Nossa, será que esse double jump aqui tá me irritando? Pera aí. Eu quero fazer uma coisa, mano. Eu quero ver se é possível. Meu Deus, o cara tá me irritando muito. Calma aí. Boa. Eu quero ver fazer uma coisa, galera, pra ver se é possível, se tem como. Tipo, eu quero tentar fazer uma ponte de costa. Com esse bagulho. Tá ligado? Pra vocês verem o quão OP é essa parada. Tá ligado? Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Eu vou querer fazer uma ponte de costa. Mano, vai ser muito louco isso aqui. Só que calma aí. Esquece que eu voltei. Eu não vou cair assim, sorry. Boa. Pera aí. Boa. Calma, tinha que recuperar HP com esse cara. Boa, 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 boa. Nossa, foi muito rápido pra comprar a parada ali, velho. Boa. Calma. Eu quero muito tentar fazer uma ponte de costa, mano. Ô, jura, é meu sonho. Pronto, matei o vermelho inteiro. Agora tem esse amarelo aqui pra levar. Matei também. Prontinho. Bom, como assim uma ponte de costa, senhor Pedro? Galera, olha que louco. Olha que brisa. Tem o botão, né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar assim. Eu vou mirar aqui. Ó. Ah, agora não deu muito certo. Pera aí. Deixa eu reter item. Calma. Mano, eu vou tentar fazer uma ponte muito louca de costa. Tipo assim. Cara, vamos supor. Normalmente. Caraca, velho. Que idiota. Tá, vou guardar item. Bom, mas vamos lá. Normalmente, basicamente, o que acontece? Quando a gente tá fazendo a ponte de costa, não tem como. Tá ligado? Tipo, ó. Tem, não tem, ó. Mas é muito chato, tá ligado? Ó. Dá pra gente fazer de costa. Mas olha que legal, galera. Dá pra gente fazer aqui um walker aqui, basicamente. Assim, ó. Sem dor de cabeça. Mano, fazer ponte de costa com o botão hack é muito legal, velho. É muito engraçado, velho. Juro, juro, juro. Bom, vamos aqui, vamos. Então, a gente começa a fazer ponte de costa. A gente começa a fazer tudo. Esse bagulho é muito louco. A gente vai vir pra cá e tentar quebrar esses caras. Putz, eu comprei um parapente. Ué, que estranho. Ah, jura, mano, que os caras já perdiu a cama, velho. Ai, boa. Tá, vamos lá pro amarelo, então. Galera, basicamente, a gente consegue fazer uma ponte de costa, mano. Tipo, simples. Uma ponte de costa no Block Man Go, velho. Só isso. Esse cara tem bastante recube, eu acho. Tem uma cara de ser rico esse cara no jogo. Pera aí, deixa eu matar esse amigo dele. Putz, esse amigo dele que é o sozinho, velho. Bora. Calma aí. Boa. Fechou. Deixa eu matar esse cara aqui, ó. Esse da capa aqui, ó. Ele é bem pro player. Tipo, bem pro player mesmo. Pronto. Beleza, matei. Calma. Esse aqui também que joga bem. Boa. Falou pra você. E, mano, basicamente a gente consegue fazer ponte de costa com isso aqui, velho. Tipo assim, olha que loucura, mano. Tipo, olha isso. Calma. É que eu tenho que fazer assim, ó, pra funcionar. Tem que clicar aqui, ó. Olha isso. Ó. Caraca, mano. Um walker aqui. Oi. Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha o jetpack. Jetpack não. Eu tinha o parapente. Caraca, tô todo perdido nessa partida. Você tá reparando? Tô bem louco. E, mano, baixe um kawaii link na descrição. Me ajuda bastante. Tá ligado? E é nóis. Deixa eu ver aqui. Caraca, o time do amarelo tinha players, assim, muito bons, mano. Juro. Tá, agora cadê o yellow que falta? Tá ali, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Dar um rolezinho pra acabar com ele. Bora. Vô, vô, vô. Tá ali, ó. Deixa eu pegar ele. Vou dar de encontro com esse cara aqui, véi. Se ele não fugir, né? Óbvio. Ah, mano. Aí é sacanagem. Ah, eu vou renascer com os itens. Mano, eu tô com muito pouco de recubri, galera. E eu tô morrendo muito à toa, tá ligado? Isso que tá acontecendo comigo também tá me irritando bastante. E... Nossa, olha isso, véi. Mano, eu tô jogando muito... Quando eu volto jogar minicorte, acontece isso mesmo, tipo. Eu fico caindo no void de tudo. Mas me matar no PVP, ninguém mata. Vem. Gente, galera, basicamente a gente fez ponte de costa aqui com esse ponte hack aí, né? É muito mais fácil. Tem como fazer normal, só que é muito mais fácil fazer aquela ponte hack com o botão hack. Vamos jogar então outra partida. Com certeza vai ter hater que vai comentar... O senhor Pedro sempre criticou a ponte, agora tá usando. É, meu amigo. É, tem que criar conteúdo pra vocês. Não é porque eu tô criando conteúdo com a ponte que eu gosto dessa ponte que eu acho necessário ter essa ponte, tá ligado? Eu, por mim, não teria. Mas, como eu sei que é uma coisa que vocês curtem ver aqui no canal, eu vou estar trazendo pra vocês essas pontes, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, ela é muito OP, galera. Olha isso aqui, mano. Eu não tô fazendo nenhum tipo de esforço, tá ligado, mano? Tipo, literalmente, mano. E sim, eu nem protegi minha cama, dane-se. Bora. Pera aí. Eu só tenho que parar de morrer pro void, só isso. Boa. Aqui. Fechou. Mano, eu vi também que o Black Mingo colocou um anti-cheat. Muito louco. Juro. Pera aí. Beleza. Nossa. Fechou. Quebrei. Deixa eu assolar esse time inteiro aqui. Ah, nem quero proteger minha cama, mano. Juro. Eu tô até, tô até assim na euforia aqui, mano. Ah, tem esse botão aí, mano. Vou esquentar a cabeça com o quê? Tipo, nunca mais vou cair no void. Tá ligado? Não tem, não tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça esse botão. Bom, deixa eu vir pra cá. Aqui, aqui. Fechou. Bora. Eu vou pegar mais bloco. Esse cara que tinha dropado bloco. E olha isso aqui, mano. Literalmente, eu venho aqui, ó. Eu posso ficar aqui por trás aqui, ó. Fazer um walker, barça. Olha o walker, moleque. Olha o walker, moleque. Olha o walker do Michael Hatch. Isso aqui, ó. Olha, mano. Vai tá on, moleque. Bom, fechou. Olha isso aqui, galera. Não tem um source. Isso aqui é muito brisa, mano. Meu Deus. Bora, deixa eu vir pra cá. Acabar com esses caras aqui também. Recuperar minha vida matando eles, né. Vou. Vocês não são que eu nem proteger minha cama? É, agora ferrou. Agora ferrou um pouquinho. Pera. Calma. Boa. Tá. Agora eu tô sem cama totalmente. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que comprar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tá. Vim aqui, ó. E let's go. Boa. Toma. Calma. Fui. Eu quero cair lá em cima dessa torre. É isso aí. Fechou. Calma. Tô concentrado porque eu tô sem cama. A cama dos caras tá exposta. Boa. Só vai. Boa. Matei o primeiro. Outro tá correndo. Será que vai se matar? Eu vi o cara correndo. Acho que não. Eu tenho outro parapente? Tenho. Tá, fechou. Tô sem cama, galera. Literalmente tô sem cama. O que é isso? Ah, o cara do meu time. Caraca. Mano, eu jurava que era um amarelo. Eu tô meio... Né? Tonto hoje. Tonto eu sou todo dia, né? Bora. Ih, amigão. Acho que eu não vi ele ia te pegar. Boa. Falta levar agora um amarelo. Que eu não faço a mínima ideia onde o cara tá. Eu preciso... Nossa, toda hora eu tô invertendo esse shopping. Pronto, comprei. Cadê esse amarelo? Ali é o verde. Onde tá, amigão? Calma. Aqui, aqui. Fechou. Cadê ele? Ah, mano. Ah, mano. Ele se chama... O Super Torrinha. Nossa. Ah, não. Tá aqui, ó. Fechou. Eu não vou enxergar. Oh! Pera. Cara, eu tomei sem paciência por esse maluco, tá ligado? Eu vou ter que matar ele na TNT? Tomei sem paciência com esse cara aqui, galerinha. Tomei sem paciência com esse cara. Então... Pronto. Gente, eu vi. Mano, muito legal. Essa fonte de hack é muito ao meu mesmo, galera. Mas eu vou estar criando alguns conteúdos com ela, sim. Porque vocês curtem pra caramba e tudo mais. Tem muita galera que curte. Também tem muita galera que não curte. Então, eu quero agradar todo mundo aqui no canal. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho muito apê. Mas, né, se tem no jogo pra gravar, pra gerar conteúdo, eu vou estar trazendo. É isso aí. Deixa o like. Valeu, é nóis. E fui!